Eu tô me sentindo, primeiramente, muito ansiosa, nervosa, mas eu sei que tudo vai dar certo, a gente trabalhou com muito carinho pra esse show ficar maravilhoso pra vocês. Não vou mentir, foi muito difícil de organizar esse show, a gente teve até pouco tempo, mas o resultado ficou maravilhoso. Tô ansiedade de mostrar pra vocês esse trabalho, porque eu acho que vocês não esperam o que vem desse show. Com certeza vocês não esperam, se vocês esperam uma coisa boa, com certeza vai vir uma coisa melhor do que vocês estão pensando na cabecinha de vocês. Então eu tô querendo muito mostrar esse show pra vocês, eu tô trabalhando há muito tempo nisso e agora é a hora. O que eu mais gosto no show é que ele nunca para. Então é muito dinâmico, tem muita coisa acontecendo e eu acho que a gente traz um diferencial que é um show bem teatral. Eu acho que é diferente do que tá acontecendo com os artistas no Brasil hoje em dia. E é isso que eu tô querendo nessa nova fase, trazer uma verdade, a minha própria personalidade. Porque eu sempre amei música, sempre amei dança, mas é agora, é nesse momento que eu tô me sentindo mais satisfeita mesmo, mais feliz com o meu trabalho. Pra mim ela é uma pessoa muito especial, que conseguiu realizar um sonho dela e com isso incentiva muitas outras pessoas a realizar sonhos. E isso eu acho bem importante, porque como ela pode realizar um sonho que ela tinha, eu acho que a gente pode pegar isso de exemplo e realizar sonhos também. O que eu quero passar com esse show, com essa turnê, hashtag sem medo, é exatamente isso. Que vocês não devem ter medo de tentar, de correr atrás dos seus sonhos. Eu nunca, eu já tive medo de tentar, mas agora eu sei que se eu correr atrás, se eu me esforçar, eu vou conseguir chegar onde eu quero. E vocês também, qualquer um, pode conseguir o que quiser, ser o que quiser. E se quiser me acompanhar, se me chamar, vou bloquear, tem que ser agora, ou vai embora. Chega, não sou mais princesa, vou subir na mesa, deixa eu pensar, vai acabar a noite inteira, que hoje eu tô solteira.